Música Olha o visual desse lugar Vai me dizer que não pensou em se entregar Esquece o medo Se o corpo tá pedindo pra te amar Se tem coragem quero ver você provar Do meu desejo Chegar pra cá Eu não estou mais aguardando suportar O sol queimando nesse clima de prazer Só faz loucura quem se ama de verdade Música Vamos dar as contas aqui pro parceiro aqui Tô dando uma dicasinha É? Pra deixar o cara impecado Vamos nessa, vamos gastar Eu procurava a felicidade Acabei de encontrar E agora que estou nos teus braços Eu só quero ficar Escala Está levando, está um freio tremendo É escala e trans É escala e trans Trans contínua? Não, não escala Isso aí Deixa, deixa Então vamos pra contra a corte, tá? É escala e trans E aí Estamos aí Nós estamos São Paulino, São Paulino Quem é São Paulino? Nada de Corinthians Nada de Corinthians Isso é ele Isso é ele Ele é São Paulino Toma aquele dano aí Beleza, joga dentro dessa bola e vamos nessa Vamos embora Siga a mim Vamos ver se tá bonitinho dele Isso aí é Isso é o futuro pro bebê Tá chegando Ele vai deixar o pique momentar Tá fazendo mal pra mim Como é que você sofreu vai ser ruim Eu conheci Eu não dei valor Não me detiquei Ao meu grande amor Como eu vá se ver Tô doente de saudade Tanta condição Tanta liberdade Quantas horas são Quanta falsidade Tô doente de saudade E eu E eu Atendi Não vale nada Noite para madrugada E eu Prometi Não te margulhar Pode confiar Só preciso entender Pra vender Pra vender Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta E eu Eu não dei valor Não me detiquei Ao meu grande amor Como eu vacinei Tô doente de saudade Tanta condição Tanta condição Tanta liberdade O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo Meu sossego Meu sossego Meu sorriso Meu sorriso Meu sorriso Fez Foi tanto tempo Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Me falta de vez pra mim Há as minhas Tira esse mal do meu coração Tira essa grana O meu amor é seu Me pede Como eu vacinei Tira esse mal do meu amor Faz outra vez Quando o meu amor é seu Tudo que eu venho Meu amor é seu Faz outra vez Meu amor é seu D Tem o meu amor é seu Tem alguma coisa diferente Esse teu silêncio é de mata Eu não sei o pior é que vejo você pra invitar Deixem a mim que ouve com a gente Um amor que era de inveja Que Deus se perdeu, você nem me fala por quê Você não conversa, você tá dispensa Tá sempre com pressa, teu sujeito a peça Não é dinheiro comer desse jeito Quando bate a fome, sabe como eu ouvi Olha bem que eu te avisei Tanto, tanto que eu cansei Você tá de jogo, mas quer me beija Você tá de novo, deixa eu apagar Mata o teu desejo, meu desejo Deixa a gente se amar Tá fazendo guerra com teu coração Solta logo a fera da sua paixão Mata o teu desejo, meu desejo Estamos sofrendo em vão Solta logo a fera da sua paixão Tem alguma coisa diferente Esse teu silêncio é de mata Eu tô só... Vai, ó, caso assim eu vou passar Acho que eu chamo a velha Vai, vai Vem, vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem Fim Toda gostosinha em mim e se Chega, vai, chega, vai, chega, vai Chove telefone na sua vida Mas eu já ganhei teu coração Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando recado Se ele está te cantando eu não sei Mas se olha de certo jeito Todo mundo tentou eu pra ver O seu corpo Transcontinental